M. Dias Branco, sinônimo de tradição, qualidade e liderança no mercado. De expansão com integração vertical e eficiente processo de produção ao longo da cadeia de valor. De produção com certificações que asseguram a qualidade desses processos e produtos em plantas estrategicamente localizadas e no estado da arte. Da eficiência em sistema de distribuição e aumento crescente das vendas. De produtos inovadores e extensões de linhas de produtos que posicionam a M. Dias Branco como líder nacional absoluta no segmento de biscoitos e massas alimentícias e uma das maiores empresas globais do setor. Toda essa liderança tornou-se o expoente de uma história de sucesso que teve início com a Fábrica Fortaleza. Sediada no município de Eusébio, no estado do Ceará, a Fábrica Fortaleza é a planta industrial pioneira da companhia e hoje a maior indústria de biscoitos e massas alimentícias da América Latina. A partir da Fábrica Fortaleza, a M. Dias Branco verticalizou empreendimentos e diversificou investimentos. Hoje, sua força produtiva no setor alimentício é formada por um conglomerado de 13 plantas industriais modernas, abrangendo a produção de massas e biscoitos, moagem de trigo e produção de gorduras e margarinas especiais. Indústrias com equipamentos de última geração, atendendo aos mais rigorosos padrões de qualidade, na fabricação garantida por certificações e por centros de pesquisa e análises próprios. Além da Fábrica Fortaleza, as indústrias da companhia no setor são compostas no Ceará, pela Fábrica Estrela, em Maracanãú, unidade onde são produzidos diversos tipos de massas, biscoitos, snacks e bolhos. No estado de Pernambuco, a indústria Vitarela, localizada em Jaboatão dos Guararapes, juntamente com a Pilar, em Recife, industrializam biscoitos e massas alimentícias, contribuindo para o aumento da capacidade competitiva da companhia. No estado de São Paulo, estão localizadas a Ádria, em São Caetano do Sul, e a Pazilar, na cidade de Jaboticabal, unidades fabricantes de massas. E a Zabete, fabricante de biscoitos na cidade de Lençóis Paulista. No Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves, a Isabela é a unidade fabricante de massas e biscoitos. Os parques industriais da M. Dias Branco são estrategicamente localizados, garantindo a cobertura no mercado nacional. Possui uma vasta rede de distribuição própria e terceirizada, com foco no pequeno e médio varejo, compondo seu eficiente sistema logístico e proporcionando os mesmos diferenciais de atendimento aos clientes em todo o território brasileiro. As marcas M. Dias Branco formam um modelo de negócio caracterizado por um amplo portfólio de produtos e extensão de linha de produtos, de incontestável liderança no mercado e preferência do consumidor. Realiza investimento constante em inovação e desenvolvimento de novos produtos, atendendo sempre as crescentes demandas dos diferentes públicos, como o lançamento de novos snacks e de sua entrada no mercado de torradas e misturas para bolo. Marcas como Richester, Fortaleza e Vitarela, com suas extensões de linha, são líderes no Nordeste e no Norte do Brasil. E juntamente com as marcas Pelágio, Estrela, Salsito, Predileto, Bom Sabor e Pilar, consolidam a liderança da companhia na região. No Sudeste do país, as marcas Ádria e Basilar e suas extensões de linha são as líderes no seu segmento. E juntamente com a Zabet, completa-se a força dessa liderança. No Sul, a marca Isabela é a líder absoluta e compõe a logística de atendimento da companhia no eixo Sul-Sudeste no mercado nacional. São marcas que atendem com preços competitivos a todas as classes sociais e perfis de clientes, nas mais diversas necessidades especiais e ocasiões de consumo. E para garantir a superior qualidade da farinha de trigo, principal insumo dos biscoitos, a M. Dias Branco passou a investir no segmento de moagem. São farinhas de trigo, pré-mistura e sua tipificação para diferentes usos, como a mistura para bolos. Além de garantir o alto padrão de qualidade das massas e biscoitos que produz, assegura a inquestionável preferência do mercado pelas marcas e lançamentos inovadores de produtos que levam seu timbre. Hoje, são quatro unidades de moagem em operação, todas projetadas e construídas pelo próprio grupo. O Moinho Dias Branco, no Ceará, o Grande Moinho Potiguar, no Rio Grande do Norte, o Grande Moinho Tambaú, na Paraíba e o Grande Moinho Aratu, na Bahia. E a partir de 2015, entrarão em operação o Moinho Isabela, no Rio Grande do Sul e o Grande Moinho Pilar, em Pernambuco. A Companhia M. Dias Branco tem participação relevante no mercado brasileiro de farinha e farelo de trigo. Todas as suas unidades de moagem utilizam o que existe de mais moderno em tecnologia de moinhos e são equipadas com máquinas de última geração para o setor da moagem do trigo. O Moinho Dias Branco, no Ceará, foi o primeiro do Norte e Nordeste a conquistar a certificação ISO 9001. Dispõe da maior capacidade de armazenagem de grãos do país. É ainda um dos únicos moinhos da América Latina com cilos dotados de sistema de resfriamento, tecnologia que permite manter totalmente preservada a integridade do glúten no trigo e garantir a máxima qualidade da diversificada linha de produtos que oferece ao mercado. O Grande Moinho Potiguar, em Natal, centraliza um moinho de trigo, uma fábrica de massas e centro de distribuição dos demais produtos da empresa. O Grande Moinho Tambaú compõe o Complexo Tambaú. Além da moagem, integra também uma fábrica de massas e um centro de distribuição situado na região do Porto de Cabedelo, na Paraíba. O Grande Moinho de Aratu está localizado na Baía de Aratu, região metropolitana de Salvador, estado da Bahia. Essa unidade industrial faz parte do Complexo de Aratu, que além do moinho, inclui uma planta para a fabricação de massas e biscoitos e um centro de distribuição favorecido pela sua localização geográfica no país. Outro importante setor de atuação da M. Dias Branco é o de produção de gorduras e margarinas especiais. A GME, em Fortaleza, Estado do Ceará, representa para o grupo a autossuficiência em gordura, principal insumo depois da farinha de trigo, com produção igualmente autossuficiente. Essa integração verticalizada na produção de insumos indica maior flexibilidade na busca de opções de menor custo e significativos ganhos de sinergia operacional. A GME compreende uma refinaria de multi-óleos vegetais, uma usina de gases nobres, uma fábrica de gorduras, margarinas e cremes vegetais. É considerado o mais moderno complexo industrial da América Latina em seu setor. A divisão de gorduras e margarinas é parte importante da consolidação do compromisso maior da M. Dias Branco, de oferecer produtos ao consumidor com excelência de qualidade. Mas o grupo M. Dias Branco não é só tecnologia, é também investimento no setor humano, a qualificação contínua dos seus colaboradores, com integração e respeito, motivação e harmonia, que somadas à relação com a comunidade, indicam seu alto grau de responsabilidade social. Este é o grupo M. Dias Branco, sinônimo de tradição e qualidade, promovendo o desenvolvimento com a excelência dos resultados e respeito ao ser humano e ao meio ambiente. M. Dias Branco, sinônimo de tradição e qualidade, Obrigado.